Lucas Moura já chegou sempre se acabando de bom com as notícias do esporte. Bom dia. Bom dia você Tamires, bom dia também a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez para muitas notícias. Exatamente. Vamos começar falando sobre a notícia que mexe assim digamos com não com os gramados mas com as pistas. É isso. É isso Tamires e a gente começa falando. Não na verdade a gente vai começar falando pelos gramados do da emoção de estar no gramado porque hoje a bola rola pelo Sérgio de Pão 2022. Às 8h15 da noite Falcon e Sergipe entram em campo em uma partida atrasada da sexta rodada. Essa partida Tamires é uma partida muito importante para as duas equipes porque o Falcon naturalmente quer encostar na zona de classificação e o Sergipe quer se manter na zona de classificação do seu grupo. Então está aqui Falcon e Sergipe. A Arena Batistão hoje 8h15 da noite. Uma partida muito importante como eu disse e claro gera uma expectativa gigantesca. O Sérgio de Pão está pegando fogo. A bola vai rolar no gramado. A bola vai rolar no gramado. É a corrida atrás dos pontos. Todos eles estão nessa corrida buscando os pontos que são extremamente importantes. E Tamires, depois da péssima campanha na Copa do Nordeste o Sergipe espera voltar a vencer e encaminhar a classificação no estadual. O técnico Daniel Neri pede atenção contra o Falcon. Acompanhe. O time do Falcon é um time bom. É um time que gosta de jogar com bola. Bastante ofensivo. Envolve muitos jogadores no processo ofensivo. Usa bastante a largura do campo. Bastantes trocas, movimentos de infiltração na linha defensiva em que temos que fazer um excelente jogo se queremos ser competitivos ao longo dos 90. E também de olho na classificação, o Falcon precisa da vitória para encostar no G2. O time está a quatro pontos do vice-líder do grupo B, o Lagarto. Para o técnico Luciano Quadros, nesse momento, o time deve errar o mínimo possível. Não podemos mais ter vacilo, porque oscilações dentro da competição. Agora, nos quatro jogos finais, para a gente alcançar, porque a classificação para a semifinal, nós precisamos em busca da vitória. Com tudo aquilo que a gente tem, do que foi feito aqui dentro, nesses últimos meses. Temos uma equipe que vem buscando uma melhora dentro da competição, porque a cada jogo tem mostrado isso. Muita expectativa, viu? E mudando de assunto, na noite dessa terça-feira, aconteceu aqui em Aracaju a abertura das seletivas para o maior evento escolar do mundo. Elas vão definir os classificados para o evento que será realizado na França. Acompanhe. Equipes de todo o Brasil estão na busca da tão desejada vaga para a ginasia de 2022. A competição teve abertura na noite dessa terça-feira, 8 de fevereiro, no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. Por lá, muita gente na expectativa. Muito treino, muita dedicação, muita confiança. Fui classificada, graças a Deus, para a França e a expectativa está muito alta. Nível muito alto, então eu estou com uma expectativa muito boa. Estou confiante, meio confiante porque é o primeiro brasileiro que eu estou participando e fazer o possível, né? O meu máximo dá o sangue para conseguir. O ginásio foi tomado por uma série de segmentos esportivos, onde os atletas estarão disputando a melhor. São elas, a ginástica rítmica e artística, tênis de mesa, judô, uxu, xadrez, além do atletismo e natação, que estão sendo realizados em outra unidade da capital. Nós vamos receber ao longo do mês de março mais de 4 mil participantes, mas nós dividimos em quatro blocos. Cada semana recebe um bloco de modalidades diferentes, fazendo com que esses atletas que participem das suas competições, eles retornem às suas cidades e a gente passe a receber um novo bloco de modalidades. Ou seja, nós vamos passar por aqui mais de 4 mil participantes, mas por semana nós vamos restringir a mil pessoas. Então, durante todo o mês aí é uma festa esportiva aqui do estado. A competição reúne equipes de todo o mundo. São mais de 100 países disputando vaga no Ginasia de 2022. Na edição desse ano, os classificados vão competir lá na Normandia, na França. O evento esportivo mundial está sendo promovido pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, em parceria com a Superintendência Especial de Esportes de Sergipe, com o objetivo de incentivar a formação de novos competidores. O esporte, ele dignifica, ele é uma ferramenta importantíssima da educação, de formação cidadã. E quando ele começa dentro da escola, a gente consegue ver o esporte na sua essência, realmente como uma ferramenta de transformação de oportunidades e de gerar grandes expectativas, de esperanças, de vitórias nas suas vidas. É uma alegria, um orgulho muito grande, Aracaju, poder receber esses jovens maravilhosos, porque a gente sabe que quando a gente une essas três coisas, esporte, educação e juventude, é uma receita infalível. Tem tudo para dar certo e nós estamos aqui de braços abertos, recebendo a todos eles e torcendo muito por eles também. A presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, Luciene Castro, também marcou presença e falou da oportunidade do público escolar disputar vagas em um campeonato mundial. Eu fico muito feliz de estar aqui prestigiando esse trabalho tão bonito, né, que é feito com as escolas, dá uma oportunidade muito grande, são os futuros cidadãos que vão estar representando o nosso país e tenho certeza que sairão grandes atletas, grandes talentos desse evento. Atletas dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, estão na garra para representar o país. Bruna é uma delas, veio do Pará para participar da competição. Está muito boa, é uma grande expectativa que a gente tem, uma grande oportunidade, está sendo incrível. Muito treino. Bom demais o esporte assim na vida da garotada. Lucas, eu quero agradecer mais uma vez sua participação hoje. Eu que agradeço e até sexta. Tchau, tchau. Até sexta.